Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, hoje irei falar mais uma vez sobre o Mercado Pago, ok? Quero saber de você se também você recebeu essa mensagem aí, né? No seu e-mail e também no seu aplicativo do Mercado Pago. Recentemente o Mercado Pago tem enviado a vários dos seus clientes uma mensagem para parcelamento de faturas, né? Segunda mensagem informa, queremos te ajudar. Confira as opções de parcelamento de fatura. Aí galera, vou estar abrindo aqui juntamente com vocês o nosso aplicativo do Mercado Pago. Mas antes pessoal, já quero pedir para você que se gostar desse tipo de vídeo já deixe aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? E assim que chegar a novidade, você recebe em primeira mão. Agora eu vou estar entrando aqui no aplicativo, vou estar colocando a minha biometria. Aqui tem a seguinte mensagem. Parcelamento de fatura, mais uma opção de pagamento. Confira as opções de parcelamento na sua fatura do cartão de crédito Mercado Pago e não deixe de usar. Aí eu vou fazer aqui a simulação pessoal. Pagar agora. Aqui como vocês podem perceber galera, o valor é de 153 reais e 43 centavos, ok? Só vai vencer aí pessoal no dia 30 de novembro, né? Ou seja, falta praticamente ainda um mês para vencer essa parcela, entendeu? Mas aqui no exemplo aqui pessoal, funciona da seguinte forma. Vamos supor que sua fatura fechou hoje, né? No valor de 153 e 43 centavos. Aí você não tem condição de pagar esse valor todo, né? Você pode estar aqui adicionando um valor, vamos supor aqui, ó. De 50 reais, tá? Aí você vai vir em continuar. Em seguida você vai vir em próxima. Aí aqui fala o seguinte galera, nessa próxima página. Sua próxima fatura até o momento é 153 reais e 43 centavos. Você vai pagar, né? Você pode ver aqui, ó. 50 reais. E restaria pagar, né? 103 reais. E aqui pessoal, depois ele vai estar colocando o juro em cima, tá? Desse valor. E o que eu quero dizer para vocês pessoal, de forma alguma, não parcele suas faturas aí. Do mercado crédito, tá bom? Sempre faça o pagamento total para evitar pagar valores adicionais, né? Pagar juros. E principalmente se você tem o interesse de ter um futuro aumento de limite aí, né? No seu cartão de crédito do mercado pago. Não parcele de forma alguma, ok? Por que galera que eu falo isso? Quando o banco vê que você fez uma determinada compra, né? Em um valor X. E chegou ao final do mês e você pagou só a metade da fatura. Ele entende que você não tem condição, tá? De pagar essa fatura no valor completo, né? Ou seja, você não tem condição de pagar a fatura fechada. Daí o que ocorre? O banco já te dá um ponto negativo, né? Porque se você não teve condição de pagar a fatura no limite que você tem. Quanto mais se aumentar, né? Aí é que a pessoa não vai ter condições. Então é isso pessoal. Quando você faz algum tipo de parcelamento na sua fatura fechada. Você acaba perdendo a oportunidade, né? De ter um aumento de limite aí no futuro, ok? É assim que os bancos vêem os seus clientes, tá bom? Então eu não recomendo aí de forma alguma que você venha fazer parcelamento de fatura, ok galera? Se isso fosse aí, né? Pra conseguir o dinheiro aí todo da fatura. E se não tiver condições de comprar aí valores muito altos. Fique comprando só valores baixos, né? Pra fazer a movimentação da função do cartão de crédito, tá bom? Isso geralmente é recomendado, galera. Se for questão de extrema urgência, né? Se realmente você não tiver nenhuma possibilidade de estar pagando esse valor total. Aí sim você pode estar usando aí essa forma, né? Que na verdade são, se eu não me engano, três formas aí de parcelamento da fatura do mercado pago, ok? Inclusive eu vou deixar aqui no card, tá? E também na tela final. As formas de fazer parcelamento através do seu cartão do mercado pago. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, já deixa aqui abaixo seu like. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E lembrando, se você recebeu essa mensagem, comente aqui abaixo, ok? Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.